Olá, estamos no ar aqui pela Rádio Progresso de Montenegro com mais uma edição do Estúdio Aberto, né? O Estúdio Aberto trazendo as informações aqui da região do Vale do Rio Caí, do Brasil e do mundo. Sempre, né? Numa parceria da Rádio Progresso de Montenegro com o portal JP News e a JPTV. Está aqui comigo a Clarice de Almeida, repórter do Grupo Progresso. Muito bom dia, Clarice. Bom dia, Adriano. Bom dia, ouvintes. Estamos aí para mais um programa, né, Clarice? Trazendo as notícias que são destaque aqui na região, né? Isso mesmo. Tá certo, Clarice. Bem, a gente dá uma ajeitadinha aqui no nosso sistema de transmissão, né? E, Clarice, hoje temos vários assuntos. Um deles é relacionado ainda à notícia da semana passada, que nós estamos sempre alimentando ela, dando novos enfoques, novas informações, sobre a demolição de um prédio histórico, né? Ontem aconteceu uma manifestação do movimento de preservação do patrimônio histórico em frente ao prédio, né? Isso, Adriano. Ontem, pela manhã, a Ed Thompson, que é a presidente do Conselho, juntamente com o seu Flávio Patrício Vargas, Rosane Brochir, o arquiteto urbanista Leonardo Garateg, estiveram lá conferindo novamente. A Ed já havia estado no local, assim que informada pela reportagem do Jornal Progresso, e ontem, então, ela se reuniu com os demais membros do Conselho para avaliar melhor a situação. A situação essa que foi bastante lamentada por todos do Conselho, mas um prédio que vem abaixo sem o conhecimento do Conselho Municipal do Idoso, lembrando que essa casa fazia parte de uma lista de cerca de 90 edificações aqui do município, que estão sujeitas a tomamento. O que que significa isso? Significa que elas precisam passar por uma análise de engenheiros e demais membros do Conselho, para ver suas características, para ver seu estado de conservação e, com isso, poder ser apontada se ela realmente deve ser preservada ou não. Então, qualquer casa que esteja nessa lista não pode sofrer nenhuma alteração sem que o Conselho seja avisado e que vá lá fazer essa vistoria. Só que isso não ocorreu. A Secretaria Municipal de Obras Públicas forneceu autorização para que o proprietário da casa fizesse as intervenções, desde que mantivesse a fachada, imaginando que isso seria o suficiente para preservar a história daquela edificação. Só que, segundo o Leonardo, que tem vasto conhecimento nessa área, não se pode compreender por fachada somente a frente do prédio. Fachada diz respeito também a telhado, as paredes laterais, muro, enfim, a diversos outros aspectos da casa. E, no caso desse prédio lá, só restou a casquinha, como eles chamam, a parte da frente. O resto, tudo foi abaixo, agora, então, não tendo mais volta. O que se pede agora, então, o Conselho solicita ao Executivo Municipal que acelere o processo de encaminhamento de um projeto que foi feito lá em 2012, só que em 2013, com a troca de governo, esse projeto foi retirado da Câmara Municipal de Vereadores para novas discussões com a atual gestão, onde foram feitas algumas mudanças no projeto. E esse projeto já deveria ter voltado para a Câmara, para ser votado, e não voltou ainda. Então, o Conselho pede urgência no encaminhamento desse processo por parte do Executivo à Câmara, antes que seja tarde demais, antes que outros prédios sejam demolidos e acabe perdendo mais ainda essa parte histórica do município. Os prédios que ajudam a contar a história do município estão sendo tombados indiscriminadamente e o Conselho não quer isso. E, além disso, além dessa cobrança da aprovação do projeto, o Conselho encaminhou o caso ao Ministério Público, que é parceiro também nesse aspecto. E o Ministério que deve analisar, então, e ver o que pode ser feito, deve realizar algum tipo de notificação ao proprietário do imóvel. Lembrando que no projeto não existe nenhuma penalidade para quem faça esse tipo de ação sem o conhecimento do Conselho. Existe ainda um decreto também que proíbe que os proprietários façam essas intervenções sem prévio aviso ao Conselho. Porém, esse decreto foi descumprido e isso também será encaminhado então ao Ministério Público que deve dar o desfecho da situação. Muito bem, a gente está atento aqui, né, às evoluções desse assunto aí, do movimento de preservação do patrimônio histórico de Montenegro. Outra notícia do portal JP News, Terra Engenharia promove evento para seus colaboradores. O evento aconteceu ontem no cinema, no Sinitamópolis, né, e teve a participação de cerca de 200 pessoas, né, Clarice? Isso, foi um evento de confraternização entre colaboradores da empresa e também amigos, né, dos responsáveis pela empresa. Na ocasião aconteceu uma espécie de talk show com a apresentação do Leandro Utz, que é jornalista aqui do município. Ele que fez o papel de uma espécie de Jô Soares, um pouco mais magro e louro, né? Certo. E ele então recebeu diversos convidados para contar um pouco da sua história junto à empresa, né, a Terra Engenharia. O proprietário, seu sírio, ficou bastante emocionado ao relembrar momentos importantes da história da empresa e juntamente com a filha dele, que é diretora da Terra Engenharia, os dois proporcionaram momentos de bastante emoção para todos que participaram do evento e além disso aconteceram também algumas apresentações artísticas, como o músico Rodrigo Magrão, a veia da Dona Reda também esteve presente conversando com o Leandro e proporcionando boas risadas ao público e no final do evento ocorreu ainda o pré-lançamento de um novo empreendimento da Terra Engenharia. É um novo edifício, um formato compacto, uma espécie de casa escritório. Mais detalhes sobre esse projeto a gente vai poder dar a partir do mês de abril, que é quando ocorre o lançamento oficial, mas por ontem, ontem já deu para ter uma prévia do que será esse empreendimento, uma inovação aqui para Montenegro. Muito bem, notícia aqui do portal JP News, Clarice, olha só, a vereadora Rose Almeida do PP de Montenegro disse que o projeto tentou enganar os vereadores. É o projeto que foi para a Câmara, criando aí a Secretaria da Mulher e dos Direitos Humanos. Na avaliação da vereadora, esse projeto veio morto, é um projeto falho, tentando enganar os vereadores e os presentes no evento que aconteceu aí na Semana das Mulheres. Só criaram a estrutura administrativa sem nenhum cargo, disse a vereadora. Nós entramos em contato com a assessoria de imprensa da prefeitura, aguardamos uma posição sobre esse caso. É, se criou a secretaria, mas não se especificou quem iria trabalhar nela, quais seriam os cargos, né, responsáveis por administrar esse órgão, então, realmente, mais um projeto, não é o primeiro que apresenta falhas, que apresenta erros, e que erros esses que são apontados pelo executivo. Vamos aguardar agora a posição, aliás, são apontados pelo legislativo. Nós estamos aguardando a resposta do executivo com relação à criação dessa secretaria. Muito bem, Paulo Azeredo, prefeito de Montenegro, busca adquirir a área da Ambev e instalar um complexo em pré-zarel. Lembra, no ano passado, houve uma polêmica bastante grande, melhor, em 2012 ainda, né, quando o deputado, Paulo Azeredo ainda era deputado sedual, na administração, o festival de Oliveira, houve o interesse da Ambiente, Ambiental BR, né, de se instalar aqui e, na época, como deputado, o prefeito Paulo Azeredo foi completamente contra, isso acabou afastando a empresa que desistiu de instalar aqui, né? Exatamente, as tratativas já estavam sendo firmadas com o antigo prefeito Percival de Oliveira, acreditava-se que essa empresa viria para o município, a contragosto de alguns que acreditavam que ela iria acabar poluindo ainda mais as águas do Rio Caí, gerou uma grande polêmica aqui na cidade e acabou que não deu em nada o projeto, né? E o prefeito Paulo Azeredo fala que tem vontade de criar um centro comercial naquele complexo, realmente é um espaço bastante amplo, bastante características de que possa abrigar um centro comercial, mas esse é mais um dos projetos que não será tão fácil de executar, né? Há todo um trâmite burocrático e muitos serviços a ser feito. Esperamos que ele consiga, seu objetivo, né? Que dê funcionamento, consiga utilizar, reutilizar aquele espaço que está lá abandonado há tanto tempo, seja com o projeto do centro comercial ou com a vinda de alguma outra empresa para o município, o que a gente quer mesmo é ver aquele espaço sendo reaproveitado. Muito bem, Clarice, estamos aí com o nosso programa, o estúdio aberto que vai ao ar pela Rádio Progresso de Montenegro ao vivo e gravado pela JPTV e também veiculado pelo portal JP News, né? Bem, nós temos aí várias atividades relacionadas à saúde, nós tivemos nessa semana a inauguração de mais uma turma aí das aulas da escola de enfermagem, né Clarice? Isso mesmo, ontem ocorreu a aula inaugural lá na escola de técnica de enfermagem Schwester M, junto ao Hospital Montenegro, profissionais que futuros profissionais, né? Técnicos de enfermagem começam a estudar agora, é um período de 26 meses de duração, sendo que oito meses e os oito meses iniciais agora são de aulas teóricas, depois eles já começam para as práticas, retornam às teóricas e depois, então, por último, um estágio. Eu conversava ontem com a diretora da escola e ela falava da crescente demanda por profissionais técnicos de enfermagem, não somente no hospital, mas em toda a região, constantemente em casas de saúde estão solicitando a indicação de técnicos e acaba faltando profissional nessa área, mesmo com diversas turmas sempre se formando aqui na entidade, na escola, sempre acaba faltando profissional. E o curioso e interessante é que muitos desses alunos acabam ficando no próprio Hospital Montenegro mesmo, fazem, concluem seu estágio e acabam sendo contratados ali. Isso é muito bom para quem acredita que tem o perfil para trabalhar na área de saúde como técnico de enfermagem. Estuda, pega conhecimento do conteúdo, pratica ali mesmo e fica no hospital, né? Fica com um emprego que se souber manter, vai ter por muitos anos até ir aperfeiçoando o seu currículo. Só que é importante que a pessoa saiba que tem esse perfil. Ontem, durante a primeira aula, o diretor do Hospital Montenegro, Carlos Batista da Silveira, conversou com os alunos e pediu a eles para que realmente avaliem se é isso que eles querem, se é isso que eles acreditam que tem perfil, porque a gente nota em várias regiões do país falhas, né, ocorridas por profissionais que às vezes por distração ou por desconhecimento acabam causando danos, né, à saúde de pacientes. No ano passado mesmo a gente registrou casos que levaram a óbito do paciente, como em uma ocasião que foi injetado café com leite, né, no... aonde deveria ser o soro do paciente. Então é importante que esses profissionais estejam atentos para identificar se realmente é aquilo ali que querem para as suas vidas, né, porque não depende somente a vida deles, depende a dos pacientes que estarão sob seus cuidados. Mas, em geral, a desistência pelo curso é pequena e os profissionais que se formam saem dali com toda a preparação necessária. E falando em pacientes, hoje, pacientes, terceira idade, uma coisa acaba levando à outra. Hoje, pela manhã, eu estive no Conselho Municipal do Idoso, aliás, eu estive em uma reunião do Conselho, porque o Conselho não possui sede própria ainda. Eu participei da primeira reunião do Conselho Municipal do Idoso em 2014, onde foram traçadas novas metas, né, para esse ano, que para eles inicia agora. E foi comentado muito a questão do idoso, a questão do desrespeito ao idoso, principalmente, segundo a presidente do Conselho, em filas de supermercado, filas prioritárias para a terceira idade, onde jovens e adultos acabam ignorando a placa, a sinalização de que aquela fila é específica para a terceira idade. Muitas vezes, o que acontece? O idoso encontra-se no final da fila, aguardando que os jovens sejam atendidos. Então, ela pede para que? Os caixas dos supermercados ajudem a fiscalizar. Notou que tem um idoso no final da fila? Chama aquela pessoa para ali, porque muitas vezes ele acaba se sentindo tímido, envergonhado e em solicitar um direito que é seu, né, de passar na frente. Então, a Beatriz Desconze pretende fazer um trabalho nesse sentido, procurar os supermercados, conversar com seus gerentes. Outra questão também é no transporte público municipal, pessoal. Segundo ela, há um desrespeito muito grande com o idoso, até por a questão da mobilidade. Eles são pessoas que têm uma mobilidade um pouco mais lenta, né? Então, eles precisam do tempo deles para subir nos veículos de transporte e, às vezes, o motorista, com pressa, acaba acelerando e, até, ocasionando certo atrito da pessoa com ônibus, né, ocasionando algum ferimento, alguma lesão. Então, ela pretende procurar também o pessoal do transporte público para conversar sobre isso. E uma questão muito interessante é um novo projeto que eles estão desenvolvendo, voltado às escolas. Inicialmente, vai ser um projeto piloto, desenvolvido na escola Delfina Dias Ferraz. Qual é o objetivo? Levar o conselho até os alunos, mostrar o trabalho do conselho e, também, de forma individual, o trabalho de cada membro do conselho. O conselho que é formado por representantes da Brigada Militar, da Polícia Civil, da Secretaria Municipal de Habitação, Desenvolvimento Social e Cidadania. Enfim, são vários órgãos que têm representantes junto ao conselho. Então, cada um desses representantes vai conversar com os alunos e explicar qual é o papel do seu respectivo órgão na sociedade. Esse trabalho deve começar a partir do mês que vem. E, também, tem um outro projeto ligado a esse, que é o selo Amigo do Idoso. Inicialmente, os alunos vão trabalhar na elaboração de uma logomarca para esse selo. O selo, a logomarca mais interessante será escolhida, vai virar o selo e esse selo, então, vai ser distribuído nos estabelecimentos comerciais. O objetivo é fazer com que o idoso se sinta aconhido e que saiba que aquele estabelecimento respeita seus direitos. Juntamente com o selo, então, os proprietários dos estabelecimentos vão receber dicas, orientações de respeito, de atenção com o público da terceira idade. Então, o Conselho tem diversas ações previstas para esse ano e a gente espera que dê resultado, né? Que os alunos que vão ter acesso a essas informações se tornem adultos mais conscientes, que saibam que um dia eles também farão parte da terceira idade e que vão querer que seus direitos sejam cumpridos. Então, é isso aí que a gente tem por enquanto. O próximo encontro do Conselho ocorre no dia 1º de abril e assim que as atividades começarem junto à escola, a gente vai acompanhar a primeira palestra, o primeiro encontro, para saber qual é a reação dos estudantes relacionados ao Conselho. Muito bem, Clarice. Continuamos aqui com o estúdio aberto pela JPTV e pela Rádio Progresso de Montenegro, pela Rádio ao Vivo e gravado pela JPTV. O Jornal Progresso dessa semana traz uma entrevista com o prefeito de Montenegro, Paulo Azeredo, ex-deputado estadual, prefeito de Montenegro, onde ele faz um balanço dos seus projetos, as suas ideias, em que nível andam as suas ideias, como, por exemplo, a construção de a transformação da Ramiro Barcelos em uma rua coberta também, a construção de um restaurante panorâmico em cima, no topo do frigorífico Renner, das ruínas do Renner, entre outros projetos, o Paulo Azeredo estará falando e também falar lá em vídeo e para a JPTV, né, Clarice? Isso mesmo. Bom, desses projetos, como tu falou, da ideia desses projetos, por enquanto, o único que está um pouco mais perto de se concretizar é referente ao redondo, a um espaço que o prefeito quer construir, a uma edificação que ele quer construir junto à Praça Rui Barbosa, no núcleo da Praça Rui Barbosa, para que expositores, artesãos, escritores tenham um espaço voltado à divulgação de seus trabalhos, né? Para esse projeto, o prefeito aguarda o repasse no valor de 300 mil reais, que serão investidos ali. Então, esse é o que, por enquanto, há a previsão de, pelo menos, o repasse, né, chegar ao município. Os outros, por enquanto, continuam meio distantes, como é o caso da construção de um centro de alimentação lá no frigorífico Renner, né? Um restaurante ou uma lancheria ainda não está definido. Tampouco está definido o destino do Renner, né? Primeiro, é preciso saber o que será feito com o prédio, se ele será tombado, se ele será reformado, para depois, então, saber se será possível construir ou não o restaurante lá. Mas o prefeito reafirma que é de seu desejo, é de seu interesse que aquele local, se for reformado, possua um ambiente para que a comunidade possa apreciar a vista, né, do rio Caí, do Porto das Laranjeiras. Outro projeto do prefeito, mencionado na reportagem, é referente a um mirante no Morro São João. Outra situação que é bastante complicada, porque não implica somente na construção do mirante, implica em toda uma reestruturação, uma restauração do morro, que em 2011 foi atingido por uma enxurrada, houve deslizamento, enfim, o morro encontra-se bastante comprometido, então, para que qualquer atividade seja feita lá em cima, é preciso primeiro restaurar o morro. E aí é que está o problema, porque, por enquanto, não há verba disponível e nem mesmo a previsão da vinda dessa verba para ser empregado na recuperação do morro. Então, o projeto do mirante continua sendo de vontade do prefeito, porém, também é preciso aguardar para ver o que vai acontecer com o morro. E, além disso, o prefeito falou sobre a rua coberta, o projeto inicial está passando, na verdade, por mudanças, o prefeito quer fazer a cobertura entre o trecho da Olavo Bilac e da rua São João, Ramiro Barcelos, esquinas Olavo Bilac e São João. Todo esse trecho deve ser coberto futuramente, de parede a parede, o projeto inicial previa somente a cobertura da pista, de onde passam os carros, mas agora, então, o prefeito anuncia que quer fazer toda a cobertura de uma ponta a outra da calçada, no encontro das paredes. Sim. E esse projeto também, o prefeito informa que existe uma verba, mas que a verba contempla somente a primeira parte do projeto, que inclui também a pavimentação, e ele aguarda recursos, então, para poder executar todo o projeto. Não há como dar início sem ter dinheiro suficiente para a finalização. Ele falou ainda sobre diversas mudanças lá no Parque Centenário, construção de espaços para o pessoal das entidades tradicionalistas, para que tenham mais conforto durante os rodeios. Enfim, o prefeito está cheio de ideias aí, e a gente espera que ele consiga colocar pelo menos algumas delas em prática até o final do seu mandato. Muito bem, agora chegou a hora de falarmos de esporte aqui no estúdio aberto. Os destaques são para o jogo do Inter, amanhã, pela Copa do Brasil, e o Grêmio joga na quinta contra o News Old Boys, joga na arena pela Copa Libertadores da América. E o Grêmio tem 50% de aproveitamento nos quatro jogos em casa contra times da Argentina. Pois é, a gente espera que esses 50% de aproveitamento cresçam, né? É. Poderia ser melhor. Tá certo, seguimos aqui. O portal JPN News também destaca aqui uma notícia que houve o tomamento de um caminhão da JBS agora pela manhã. O trânsito ficou interrompido por mais de seis horas. Os detalhes você encontra aqui no portal JPN News. Também temos uma entrevista com o bispo Dom Paulo de Conto, em vídeo, onde ele fala sobre o início da quaresma. Inclusive, o Jornal Progresso está destacando nesta semana que ele está criticando, inclusive, a realização do carnaval no próximo dia 15. Isso. O que ocorre é que o período da quaresma, segundo o bispo e a religião católica, é um período de reflexão, de orações, um período de introspecção, para que o ser humano avalie suas atitudes, repense o que está fazendo em sua vida. E o que acontece é que o carnaval vai ser proposto justamente, vai acontecer aqui em Montenegro, entre aspas, né? Se acontecer aqui em Montenegro, será justamente durante o período da quaresma, que não é um período de festejos, como o carnaval. Então, o bispo lamenta que Montenegro e outros municípios, porque Montenegro não é o único a realizar o carnaval fora de época, né? Mas, então, que esses outros municípios deixem de lado essa tradição católica e façam o carnaval. Falando em carnaval, alguma novidade, Adriano? Não, justamente estarei pautando a nossa reportagem para hoje à tarde ir atrás desse assunto, né? Pois é. Me ficou uma dúvida referente ao prazo dado pelo Executivo. Se foram dias corridos, se foram dias úteis... É, isso não está claro, né? Isso não está claro. É dez dias, né? Dez dias. Se fossem dias corridos, o prazo expirou ontem. Se forem dias úteis, o prazo expira somente no dia 17, ou seja, depois do carnaval. Então, eu vou ir atrás dessa informação hoje à tarde e também vou entrar em contato com o presidente da Associação dos Carnavalescos. Novidades, então, aí pela metade da tarde, se eu conseguir falar com ele no portal J.P. News. Eu conversei com um dos dirigentes de uma das escolas de samba e ele me dizia que a prefeitura está exigindo muita coisa e que há uma diferença muito grande entre o que a prefeitura quer e o que os carnavalescos acham que é o correto para entregar. Então, há esse conflito de informações do que é a documentação necessária. Por isso que até agora não chegaram a um consenso. É complicado, Adriano, porque o Chico já me disse por várias vezes, o Alexandre, o presidente da associação, que, primeiramente, a primeira informação que ele me deu foi de que, não, está tudo acertado, não falta nada, está tudo ok. No dia seguinte, a prefeitura colocou que, não, falta sim, falta uma guia, falta uma nota. Aí eu novamente conversei com ele e ele disse, não, isso é coisa pouca, a gente vai estar resolvendo ainda hoje. Eu acho que eles estão minimizando um pouco a situação, então, talvez não estejam dando a consideração que a situação exige. É porque os vereadores são de olho, né? Pois é. Está complicada essa situação, vamos ver aí o que nos reserva. É porque, segundo os carnavalescos, faltava só uma matinha do ano passado, do carro de som, mas a prefeitura tem uma visão diferente. E que estaria na mão ainda na sexta-feira da semana passada. Só que, pelo que ele me informou, o Chico, ele conseguiu esse documento, levou até a administração municipal, mas não era só aquilo, faltava algo mais. E esse algo mais a gente não conseguiu descobrir ainda o que é, e se ele conseguiu ou não. Está certo. Uma notícia que está aqui veiculada no site online, logicamente, da Folha de São Paulo. Um novo estudo acendeu um sinal de alerta contra o alto consumo de proteínas e de quebra contra as dietas que recomendam esse tipo de alimentação, como o do CAN, a paleolítica e a ATKINS. A pesquisa publicada na revista científica Cell Metabolism analisou dados de alimentação diária de mais de 6 mil americanos com mais de 50 anos, acompanhando durante 18 anos. A conclusão, para as pessoas entre 50 e 65 anos, o consumo alto de proteínas de origem animal, com exponentes a 20% ou mais das calorias diárias, ou cerca de 400 gramas de carne, para um adulto que consome 2 mil calorias por dia, quadruplica o risco de morte por câncer em comparação com o consumo baixo de proteínas, menos de 10% de calorias diárias. Que interessante. Essa pesquisa que foi publicada agora recentemente, que dá uma guinada de 180 graus nas teorias apresentadas até agora. É verdade. E não só nesse caso, Adriano, toda dieta deve ser equilibrada, até o balanceamento correto. Algumas pessoas acabam cometendo excessos, ou então entram na onda de fazer dietas, acreditando que em promessas mirabolantes, e não é bem assim. É muito importante que as pessoas tenham uma dieta equilibrada, em proteínas, em tudo, enfim. É importante, quando não se tem muito bem a orientação de que lado ir, se sair em dúvida, é bom procurar um nutricionista, fazer uma reeducação alimentar, só assim é possível se ter uma vida saudável, sem exageros, sem excessos. Está certo, Clarice. Nós vamos ficando por aqui com o nosso estúdio aberto de hoje, como eu falei, ao vivo pela RPM, Rádio Progresso Continego, e engravado pela JPTV. Obrigado mais uma vez pela participação. Até mais, Adriano. Até mais, ouvintes. Ok. Você fica, quem está ao vivo, fica agora com a boa música da RPM. Até mais. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. O que é o que é o que é?